E aí, seus Fala Baixo, Nengue. Suave, moleque. Meu nome é Guilherme13, badafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí Kunamata, Business Baixo, clipe oficial, produção de J. Dongui. A galera tava me pedindo essa daqui, vi o comecinho, falei caramba, vamos ver como é que vai tá esse bagulho completo. Então, sem mais delongas, já deixando um alto para a sincronia primordial, salve, Jimmy, salve, Robert, um, dois, três, e... Já foi. Fala Baixo, Nengue, tá maluco, né? Tá maluco, velho. Fala, Nengue, não fala. Não fala. Eu tô viciado em money, foco, foco, só tá no business, a grana me chama, papi. Eu tô viciado em business, eu tô viciado em money. Meu mal, nem viste tua grana, e tu, meu nego, as papi, se a grana realmente for doce, eu quero ficar com o cara. Pariu, quando tá funny, então faço grande silêncio, tipo, cabe-lame, me deixo com biz, e a soz, meu roubo é falar com money, vou soltar na massa, adota e sagrada, e ela me chama, papi. Bonjour, Alajan, ligação do business, nem pari. Liga só do meu socio, fong, se eu vá me deixar milionário, e pouca, quero mais money, e na bebebeque, faz mais grana, com a track track, eu quero mais niggas, na bebeco, foco no business, é fabi, e se olha a mecanidade, caralho, ingênia, eu fumo palho, burro, tô longe do trafo, do crime e dessa droga, sou preto, nem chinelama, mas não tô bro, toda a mente focada em nada, e a minha focada em work. Eu só penso em business, money em business, foco tá na grana, mano, foco tá no business, tu estás focada em nada, tô no business, tô viciado em money, money, eu tô viciado em business. Minha mente focada em work, tua mente focada em nothing. Quero fazer milhões, a mente se eu penso em money. Não fala, não fala de drug, duck, canabi. Meu nego já tem o meu vice, eu tô viciado em money. Foco, foco, só tá no business, a grana me chama, papi. Eu tô viciado em business, eu tô viciado em money. Meu mal, não invisto a grana, e tu, meu nego, as papi. Se é que se a grana realmente fodou, se eu quero ficar com carne. Essa é a mesma. Caralho, o clipão doideira também. Beat drillzão, molde, 2024. Por que você tá no business? Hã? Calma. Calma, calma, calma. Por que você tá no business? Primeiro é o trabalho, depois é a brincadeira, mano. Tira o vídeo clip, eu tô doideira, hein. Esse mano é engraçado pra caramba, mano. Tá ligado? É, eu vi por alto esse meme, mano. Fala baixo, nengue, tá ligado? Já vi algumas coisas num compilado aqui de memes que eu assisto. Mas eu não conheço muito, mano. Queria que vocês deixasse aí mais informações aí sobre o Kunamata. Certo, mano? Acho que é ele que tá cantando e é ele que faz. Fala baixo, nengue, tá maluco? Tipo, vai com a câmera na cara, assim, da pessoa, mano. É muito engraçado, é um vídeo original, assim. E, mano, ele mandou muito aqui, hein. Papo reto, quesito musical, assim, ó. Quesito rimas e barras e, mano. Conceito do bagulho, assim, achei bem da hora. Papo reto. Acho que a frase do som, a punchline do som pra mim foi, mano. Se a grana é doce, eu quero ficar com cáries, tá ligado, mano? Como se até fosse comer a grana, tá ligado, mano? Nossa, essa metáfora que ele fez, assim, mano. Foi um bagulho sinistro, papo reto. Uma outra característica que eu já quero deixar de destaque aqui são várias palavras em inglês também, tá ligado? Que ele envolve ali, tá ligado? Sua mente, você não tá focado em nothing, tá ligado? Não tá focado em nada, mano, tá ligado? Nossa, muito chave. Acho que ele fala na primeira frase Estou focado em work e você está focado em nothing, tá ligado? E também algumas partes em francês, inclusive trazendo aquela referência daquela música. Eu esqueci o nome do mano agora. Ele começa assim e fala, não. Aí já, pum, vira pra outro jeito ali, ó. Muito da hora, uma música muito inteligente aí do Mano Kunamata. Certo? Um grande salve, satisfação total. É aquele salve do Brasil. Outra referência muito foda que ele trouxe aqui foi, faça o grana em silêncio, tipo Cabileme. Tá ligado? Quem que é? Pô, agora tá sabendo, mano. Caramba, esse maluco aí é zica também. O bicho movimenta um bagulho sinistro. O moleque é foda. Ótima referência aí do Mano Kunamata novamente. Pesado. E uma outra parada que ele fez aqui que eu achei daora também foi, ele fala assim, a grana me chama papi. Bonjour, Lejean. Ligação de Business Party. Ligação do meu sócio, um francês, pra me deixar milionário. Nossa Senhora, essa rima também ficou muito chave. E acho que é isso aí, rapaziada. Daora o videoclipe aí também, certo? Satisfação total aí. Um grande salve, Kunamata. E é isso. Firmeza. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele, confere aquele Fortalece lá. No som do Kunamata, Business Baixo. Clipe oficial, produção DJ Dongui. Quebrou muito aí nesse drill aí também de DJ Dongui. Aquele salve. Firmeza. Satisfação total. E se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka. Segue a gente aí nas redes sociais aí, que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima. Que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis.